FANTÁSTICO, PERFEITO, EXTRAORDINÁRIO Por favor, digite também da cidade De qual você está assistindo Vai assistir a nossa live Qual cidade? O Jennifer, Sérgio lá de Cupira Jennifer, vai passando rápido México, olha só Porto Alegre, Cuiabá, Vais da Grande Sulha de Londres Jani, Jorge, Juazeiro Vais da Grande Amália, Rio Grande do Sul Rubem, São Paulo, Barreiras Brasília, Nilva Weidamaro, Vais da Grande Murilo de Toronto Sala Internacional, Murilo Júlio, César e Tubiária Maria, Teresina Marilês, Cuiabá Viçosa Minas Gerais Ana e Roberto Legal É um prazer Uma satisfação muito grande Estar aqui para compartilhar Essa grande oportunidade de negócio Meu nome é Gilmar da Silva Dias Estou falando aqui diretamente de Cuiabá, Mato Grosso E aí se eu estivesse na sala Eu ia falar que era a cidade mais gelada do mundo Todo mundo sabe Que Cuiabá ela faz aqui em torno de 40 graus Hoje está um pouquinho quente aqui também Mas está extraordinário E é um prazer enorme Estar aqui para compartilhar Essa grande oportunidade de negócio Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela vida Agradecer a Deus pela oportunidade E agradecer também ao Oscar de Carlos Por ter me convidado Porque eu sei Que é uma grande responsabilidade Para estar assumindo Uma sala do BLC Mas estou aqui Para compartilhar essa oportunidade Para cada um de vocês E eu gostaria de contar um pouco da minha história Como eu já falei Eu moro aqui em Cuiabá E há mais ou menos Três anos atrás O meu amigo Daniel Sempre alguém tem um amigo, não tem? Se eu estivesse na sala Presencial E eu falava Levanta a mão quem tem um amigo, né? E aí eu sei que todos nós Temos um amigo E comigo não foi diferente O Daniel me falou Dessa grande oportunidade de negócio Como eu já conheci o Daniel Há mais de 20 anos Nem parece, né? Eu já tenho essa idade toda, né? Mas eu fui ouvir Essa oportunidade Então ele falou comigo O Edilson Nath E falou de uma Vamos estar juntos aí Nessa empreitada E vamos fazer algo Extraordinário Que é revolucionar A vida financeira das famílias brasileiras E como eu já conheci o Daniel Já conheci o Edilson Eu só queria conhecer a proposta de negócio Até porque Eu estava em busca De uma grande oportunidade de negócio Até então Nós estávamos na época de pandemia E nessa época Todos nós sabemos O desespero Que estava na época da pandemia Empresas fechando E principalmente Nós teremos Que ficar em casa Devido à pandemia E aí Quando o Daniel me falou Que nós podíamos fazer Um negócio Empreender Sem sair de casa Eu falei Opa! É uma oportunidade extraordinária Sem sair de casa E para ganhar dinheiro Aí eu falei Puxa, é comigo mesmo Porque não adianta nós Ficarmos em casa Naquela época Que eu estava na pandemia E sem renda E aí eu fiquei meio assim Falei, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Aí ele falou assim Jumar, o negócio é fantástico Você vai ganhar dinheiro com ouro Aí eu falei Gente É bom demais Para ser verdade Não é verdade? E aí eu falei Ganhar dinheiro com ouro Então esse aqui São uma empresa Que já está há mais de 12 anos E aí eu falei Não dá para nós ganhar dinheiro com ouro Eu falei Puxa vida Ouro é bom Eu conheço Mas e como é Que nós vamos ganhar dinheiro? Então E aí eu comecei A entender o projeto Da Global E eu vi E percebi Que de todas as oportunidades Que eu já vi Foi a melhor De todas Que eu já conheci É claro que às vezes Pode ter outra oportunidade Aí Boa Mas eu não conheço Eu vi Que essa oportunidade De negócio Pode mudar a minha vida E de milhares De pessoas E como de fato Mudou E vocês vão ver No decorrer da apresentação O quanto realmente É importante empreender E nesse momento De pandemia Nesse momento De crise Porque está voltando O pessoal falando Da pandemia aí Mas é o momento Que nós temos Que empreender Empreender Através de que? Do computador Empreender Através do celular E aí eu falei Puxa vida Como nós vimos Trabalhando De uma forma Diferente Porque Além de administrador Também Só que A minha profissão Era corretor de imóvel E aí Era totalmente diferente Como é que eu ia empreender Com o celular E aí eu comecei A ver Que realmente Tinha fundamento Só que eu não entendia A respeito do ouro Então se você realmente Não tem Uma noção A respeito De ouro bancalizado Que é umas barrinhas Que eu tenho aqui Tá? Aonde que a empresa Ela Ela tem assim Uma oportunidade De estar trabalhando Com compra e venda De ouro No caso De uma a cem Grama de ouro Eu achei interessante Eu não tinha noção Nenhuma sobre ouro Bancalizado Mas eu fui aprendendo Fui buscando As informações E hoje É a minha melhor Fonte de renda Nesse negócio Estou assim Impactado Eu estou Maravilhado Com essa grande Oportunidade de negócio Eu creio Que você está aqui Pela primeira vez Pela segunda vez Parabéns Pela visão Parabéns A todos vocês Realmente Que são Associados Pessoas que estão Vendo pela primeira vez Se você está Na sala Pela primeira vez Depois eu quero Que você dê um abraço Na pessoa Que se convidou Se realmente For de uma outra cidade Dá um tchau Dá um abraço Assim pelo Zoom Fala obrigado Pela oportunidade Porque é uma oportunidade Que vai mudar A sua vida Com certeza Se você fizer O que tem que ser feito Certo Mas Como o nosso tempo É ouro Vamos dizer É ouro Sem mais delonga Eu vou Estar Compartilhando aqui A minha tela Com vocês Tá Vou estar Compartilhando A minha tela Com vocês E Para começar Essa grande Para falar Dessa grande Oportunidade De negócio Tá Tudo ok Na minha tela Como está vendo Minha tela aí Sócio comercial Fantástico Tá Então vamos falar O que interessa O meu objetivo Aqui é ser Bem breve Na verdade Afinal de conta Hoje é Sexta-feira Dia 25 11 25 do 11 De 2025 E eu estou aqui Diretamente Da minha casa Em Cuiabá Para estar Compartilhando Essa grande Oportunidade Que com certeza É uma revolução Na nossa vida E na sua Se você fizer O que tem que ser feito Então agora Eu vou pedir aí Para o nosso Confiteriano Fechar o chat Mas eu quero Que foca 100% aqui Nessa grande Oportunidade De negócio Porque eu tenho Certeza E eu tenho A plena convicção Se você Realmente Entender O que eu vou Dizer Para cada um De vocês Vai ser A melhor De todas A oportunidade Que você Já conheceu Certo E no final Eu vou estar Abrindo o chat Para que cada um Que tiver suas Perguntas Anote E com prazer Eu vou estar Solucionando O problema Das suas Perguntas Ok Então O que Que é a empresa Então como eu falei Que a empresa Trabalha com ouro A empresa Chama-se Global Intergold Ela é uma Hold Ela trabalha Com ouro Bancalizado Como vocês Estão vendo Aqui Na minha mão Nós temos Aqui os Lingotes De ouro Onde Que ela Realmente Faz a Comercialização De compra E venda De ouro De 1 A 100 Grama Se você Olhar Do meu lado Esquerdo Você vai Estar vendo Que nós Temos Os Lingotes De ouro Para Comercialização Então O sócio Estratégico Nasceu Na Europa Essa empresa Com uma loja Só Para Comercialização De ouro Físico E tornou Uma Hold Quando eu Ouvi isso Falei Gente É fantástico Será que Começou Com uma Empresa E tornou Uma Hold Internacional Com presença Em vários Países Eu achei Interessantíssimo Então nós Temos Empresas Em mais De 30 Países E Uma das Empresas Que comanda As demais Hold É a Global Success Management Ela é Sediada No Canadá Nós temos Aí um Endereço Jurídico Onde Que você Pode Pesquisar E você Pode Ver E que Realmente É um Negócio Muito Sério E Vou Falar No Canadá Nós Temos Até O nosso Amigo Palestrante Um Grande Palestrante No Canadá Que é O Murilo E ele Realmente Já fez Essa pesquisa Lá no Canadá Então não Precisamos Nem perder Tanto tempo Nós já Temos Pessoas Que moram Lá no Canadá Inclusive Ele Hoje É um Grande Palestrante E nós Aprendemos Muito Muito Com ele Pelas Informações Que realmente Ele tenha Só para Somar E O que Que é A GIGEOZ Nós Já Vimos E Temos Que Realmente Observar Que o Mundo Está Mudando O Mundo Está Mudando De uma Forma Extraordinária Queira Nós Sim Ou Não Nós Temos Que Acompanhar A mudança Desse Mundo E Nós Vimos Que Realmente Grandes Empresas Elas Realmente Tiveram Grande Sucesso Com Plataforma Online Empresas Essas Como Nós Temos A Uber Quem Nunca Pegou Um Uber A Amazon E Netflix Então São Empresas Que Todos Nós Estamos Cansados De Usar Ou Conhecer Cada Uma Delas E A Global Não É Diferente Ela Vendo O Crescimento Dessas Gigantes Ela Realmente Montou Uma Plataforma Que Já É Modelo Dessas Grandes Empresas Aí Mas O que É Que A Gigos Faz Ela Conecta Os Compradores Com Os Principais Fornecedores De Ouro Gente Quando eu Vi Isso Meus Amigos Eu Fiquei Apaixonado Porque Trabalhar Com Ouro Ter Resultado Financeiro Trabalha Com Vários Ativos Que É Uma Empresa Que Era Decentralizada No Mundo De Ativos Trabalha Com ECM Trabalha Com Criptomoeda Eu achei Importantíssimo Um dos motivos Que eu decidi A fazer Parte Dessa Grande Oportunidade De Negócio E Quando eu Vi a Trajetória Da Empresa Eu Fiquei Mais Contente E Eu Já Falei Assim Gente O Negócio É Bom Extraordinário A Empresa Já Funciona Há Mais De Doze Anos E Eu Comecei A Olhar E Observar Falei Doze Anos É Muito Tempo Eu Vi Que Se é Um Negócio Sério Moral Legal E Ético Por Isso Que Ela Tem Essa Experiência E Principalmente Mais De Três Milhões De Clientes No Mundo Presença Em Mais De 150 Países E Mais De Um Bilhão De Euro Ativo Quando Eu Vi Essa Trajetória Da Empresa Eu Falei Estou Junto Estou Dentro Da Empresa Porque Não É Para Me Pensar E Gerar Dúvida Porque Funciona Funciona E Já Funciona Há Muito Tempo A Pergunta É Nós Temos Que Fazer Para Nós Será Vai Funcionar Para Mim Porque Ela Já Funciona E Já Tem Pessoas Multimilionárias No Mundo Foi Isso Que Eu Entendi Na Empresa E Hoje Eu Tenho Uma Renda Extraordinária Pela Pela Visão Que Essa Empresa Vinha Passando Cada Vez Para Cada Um De Nós E Nós Temos Aí O Presidente Que É O Jorge É O Dime Dias Que Nove E O Jorge Fuzes Que É O Diretor De Desenvolvimento Então São Pessoas Que Já Trabalham Mais De Trinta Anos Com Ouro E Aí Eu Falei Puxa Vida Essa Pessoa Já Trabalha Mais De Trinta Anos Então Nós Temos Que Realmente Buscar As Informações Porque As Pessoas Sabem Muito Bem A Respeito Do Ouro Mas Qual Ouro Que Nós Estamos Falando Esse Ouro De Joia Esse Aqui É Um Ouro Que Nós Falamos De Ouro Bancalizado O Que Que É Esse Ouro Bancalizado É Ouro Para Investimento Então Não Precisa Nem Convencer A Pessoa Se Eu Chegar Para Um Associado Para Um Convidado Falar Eu Sou Aqui Com Barra De Ouro E Vou Jogar Na Sua Mão Precisa De Eu Falar Alguma Coisa Precisa De Eu Convencê-la A Pessoa Para Empreender Com Ouro Eu Creio Que Não E Foi Isso Que Eu Tive A Mesma Sensação A Primeira Vez Quando eu Vi Essa Esse Quando Eu Peguei Eu Falei É Verdade Isso Aqui Então Vamos Empreender E Vamos Ganhar Dinheiro Para Esse Negócio E Por Que Ouro Nós Sabemos Que Ouro Protege A Inflação Ele Tem Um Valor Eterno Livre De Diferença Política Riqueza Real Instrumento Financeiro E Reconhecido Em Todos Os Países E Melhor Alto Liquidez A Aposentadoria Sem Preocupações Herança Ideal Todos Nós Pensamos Em Aposentar E Por Que Não Nós Aposentarmos Com Ouro Essa É Importante E Melhor Isso Aqui É Uma Oportunidade De Negócio Aonde Que Tem As Certificação Das Duas Maiores Certificadoras Do Mundo Estou Falando Da LBNA E Da DMCC Porque Vai Falar Pureza Do Ouro Ele Vai Falar A Quantidade E Etc Então É Muito Importante Nós Estar Sabendo Do Que Nós Estamos Comprando E Essas Certificadoras Ela Garante Que Eu Realmente Estou Comprando Algo Que É Verdadeiro Certo Muito Muito Importante Mesmo Agora Você Pode Ter O Seu Patrimônio Em Ouro Fisco E Outros Ativos Financeiro Da Plataforma Quando Eu Entendi Esses Ativos Financeiros Porque A Empresa Ela Não Trabalha Só Com Ouro Físico Aí Eu Fui Ver O Ecossistema Que Que Esse Ecossistema Financeiro Da GPOS Ela Trabalha Com Ouro Físico Então Ela Foi Empreendendo Como Ela Começou Só Com Uma Loja Online De De Compre Venda De Ouro De 1 A 100 Grama E Aí Ela Foi Crescendo Ela É Uma Empresa Que Ela Tem Uma Visão Ampla Ela Foi Buscando Novos Horizontes Ela Não Parou No Mundo Nós Sabemos Se a Empresa Não Se Diversificar Se a Empresa Ficar Parado Ela Morre E Nossa Empresa Totalmente Diferente E Aí Além Do Ouro Físico Nós Temos Ali Os ECN Que São Títulos Conversíveis Em Ações Importantíssimo Essa Questão Dos Títulos Porque Nós Podemos Comprar Títulos E Na Fase Do IPO Nós Podemos Comprar Ele Com Preço Marato E Lá Na Frente Ele Pode Valorizar Muito Bem Mesmo Por Exemplo Eu Pessoalmente Eu cheguei a Comprar Títulos A 27 E 50 Centavos E Hoje Na Primeira Road Está Acima De 258 Euros E Hoje Nós Temos Na Segunda Road Acima Hoje Você Comprar Vamos supor Você compra Título Hoje A 100 Euro E Ele Valoriza E Vamos Supor Que Lá Na Fase Do IPO Ela Vai Ter Lá A Valorização De 100 200 Euro Só Que É Claro Nós Sabemos Que É O Mercado Financeiro Nós Não Podemos Garantir Mas Nós Sabemos Que Uma Das Grandes Oportunidades É Nós Encontrarmos Uma Empresa Séria E Comprar Suas Ações Enquanto Ela Está Lá Embaixo E Um Outro Ativo Que Nós Temos É O NFT Estou Cada Vez Mais Apaixonado Quando Eu Pesquiso E Busco As Informações A Respeito Do NFT NFT Eles São Token Não Fungível Esses Token É Muito Interessante Porque Eles Estão Valorizando Muito Mesmo E Nós Temos Temos Também A Gigo Coin Que A Moeda Gema Outra Coisa Importantíssima Que Nós Podemos Comprar A Moeda E Na Época Do Lançamento Que Vai Ser Até O Ano Vem 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 Nós Podemos Ter Um Grandes Resultados De Valorização E O Que Eu Achei Mais Interessante É Que Nós Podemos Comprar Títulos E Aí Você Ganha Um NFT E Através Do NFT Você Vai Tendo As Moedas Em Farm Que Eu Vou Falar Cada Uma Delas Detalhadamente Mais Na Frente Por exemplo Você Compra Os Títulos E Aí Depois Você Ganha O NFT Tá Na Fase Muito Boa E Você Colocando Em Farm Você Ganha Uma Moeda Hoje Que É Moeda Gema Nossa Que A Gigo Coin Que Tá Em Torno De 40 Euros Então Imagina É Muito Importante A Gente Ter Esse Tipo De Investimento Na Nossa Carteira De Investimento Tá Só Que Nós Temos Duas Oportunidades Empresariais Quais São Essas Duas Oportunidades Empresariais Nós Temos O Cliente Comprador E Nós Temos O Sócio Comercial O Que Eu Sugiro E Que Eu Aconselho É Que Nós Como Sócio Comercial Nós Como Comprador Nós Devemos Ler Nós Devemos Compreender O Que É Que Realmente Nós Estamos Comprando Até Porque Eu Tenho Que Saber Porque Aquele Ditado Se Eu Não Sei Do Que É Que Eu Estou Comprando Não Adianta Nada Então Tem Que Saber Eu Tenho Que Ter As Informações E Nós Temos Que Ler Para Que Realmente Façamos Uma Compra Com Consciência Que Comprador E Tanto Sócio Comercial O Cliente Comprador É Aquela Pessoa Que Fala Assim Não Eu Quero Investir O Meu Dinheiro Quero Fazer Com Que O Dinheiro Trabalhe Por Mim Quantas Pessoas Que Às Vezes Não Coloca O Dinheiro Para Trabalhar Por Elas E Nós Temos Temos Que Ter Uma Visão Diferente Às Vezes Nós Trabalhamos Trabalhamos Com Nossos Próprios Esforços E Nós Não Colocamos O Dinheiro Para Trabalhar Por Nós E Através Dessa Grande Oportunidade De Negócio Que É Da Global Intergold Você Comprando Os Ativos Do Ecosistema Você Pode Colocar Para Trabalhar Para Você E Para Cada Um De Nosso E O Sócio Comercial Além De Investir Ele Pode Gerar Renda Aí Eu Pergunto Levanta A mão Quem gosta De gerar Renda Todos Aparecidos Jennifer Várias Pessoas Na Câmara Não Dá Para Ver Todos Agora Mas É Importante É Que Quando Vem Falar Em Sócio Comercial Eu Acho Muito Interessante Porque Além Disso Nós Podemos Ter Uma Renda Extraordinária Mas Vamos Conversar Um Pouco A Respeito Dos Investimentos Essa Parte De Investimento Nós Temos Um Programa E Esse Programa Nós Chamamos De Programa Fractal Então A Global Sucesso Manager Ela Lançou A Emissão De Títulos Valores Que São Notas Conversíveis E Tem Como Estratégia Sair Ao Mercado Da Bolsa De Valores Através De Uma IPO Até O Dia 31 De Dezembro De 2025 Então Imagino Você Comprar Os Títulos Agora Que Está Numa Fase Interessante De 100 Euro E Quando Chegar Lá Em 2025 2025 Já Está Aí O Final Do Ano Praticamente Já Se Foi Já Estamos Chegando Em Dezembro Então 2023 2024 2025 Acabou E Você Ter Lá Uma Valorização Dos Seus Investimentos Você Comprou Por 100 Euro E Agora Já Está 300 400 Está 1.000 Está 2.000 Euro Ninguém Sabe Para Quando Vai Mas Eu Sei Que Realmente Pela Expectativa Vai Valorizar Muito E Muito Peso Certo E A Melhor É Você Ser Comprroprietário De Uma Empresa De Mais De Um Bilhão De Euro Em Ativo Isso É Muito Importante E No Canadá Nós Sabemos Que Os Títulos Tem Emissão Que É Controlada Pelo Governo E Cada Um Que Fazer O Seu Próprio Investimento Vai Receber Um Certificado Igual Nós Estamos Vendo Do Seu Lado Direito Do Seu Comprador Do Seu Celular Certo Só Que Esse Programa Fractal Ele É Muito Importante E Gilmar Qual Que É Os Benefícios Que Eu Tenho De Adquirir Esse Título Da Global Sucesso Menage Olha Só Que Coisa Importante Nós Sabemos Que A Poupança Realmente Não Paga Praticamente Nada Quando Falar Zero Praticamente Né O Que A Global Fez Ela Fala Você Investe E Eu Te Pago 18% Ao Ano Em Mais Título Para Você E Mais A Revalorização E Melhor Ainda Você Tem A Participação Na Rode Direto A Voto E Você Pode Escalar O Investimento Em Três Ativos Quando Eu Vi Isso Aí Eu Falei Bom É Bom Demais Para Ser Verdade O Que Que São Esses Ativos Por exemplo Você Comprou O ECN Você Ganha Um NFT Eu Fiquei Impactado Com A Valorização Do NFT É Uma Oportunidade Que Nós Temos Que Aproveitar Tem Aquelas Pessoas Que Aproveitam E Tem Aquelas Pessoas Que Aproveitam Não Aproveita Vamos Supor Os Títulos O NFT Ele Começou A Um Valor De 500 Euro Hoje Nós Temos Aí Já Na Segunda Remessa Que Já Está Acima De 14 Mil Euro Então Vale A Pena Você Comprar O ECN E Você Tem Um Título E Melhor Nós Temos Uma Oferta Aí Que É Válida Por Tempo Limitado Depois Você Pergunta Para a Pessoa Que Te Convidou Que Essa Oferta Quando Você Coloque Esse NFT Em Farm Você Recebe Uma Moeda Gigocon Que É a Moeda Gema Do Nosso Protocolo Imagina Você Colocando Essa Moeda Em Farm Você Vai Estar Ganhando Uma Moeda Por Dia E Hoje Está Em Torno De Quase 40 Euros Cada Moeda Agora Meus Amigos Preste Atenção Pela Grande Oportunidade De Negócio Oportunidade Se Passa Janela Se Passa Fecha Você Compra Os ECN Você Ganha Um NFT E Você Colocando Ele Em Arredondar Para 40 Euros Se Você Tiver 3 NFT Em Farm Eu Estou Falando De 120 Euro Por Dia E Se Você Colocar 10 E Se Você Tiver 100 Eu Estou Falando De 100 NFT E Você Tendo 100 É Cripto Por Dia Que Cada Uma Está Em Tonto De 40 Euro Imagina Você Recebendo Diariamente Um Valor Desse Só De Você Colocar Em Farm Então Aproveita Essa Oportunidade Porque É De Grande Valia Por Isso Que Eu Falo Dê Um Abraço Na Pessoa Que Realmente Te Convidou Porque A Pessoa Ela Gosta Muito Muito De Você Certo Porque Ela Realmente Não É Algo Extraordinário E Nós Temos Os Pacotes De Investimento Né São Pacotes Que Você Pode Escolher De Acordo Com Perfil De Investidor Nós Temos Pacotes Começando A 450 Euro E Vai A 39 Mil E 900 Euro Isso Que É Importante Você Compra Esses Pacotes Como Eu Já Te Falei Aí Do Lado Você Ganha Os Seus Títulos Seus Certificados Do DCN E Cada NFT Que Você Ganha Você Vai Ter Uma Criptomoeda Por Dia Imagina Essas Moedas Ela Vai Valorizar Muito Estão Valorizando Para vocês Terem Ideia Eu cheguei A ter Oportunidade De Comprar Moeda A 50 Centavos De Euro E Hoje Está Chegando A Quase 40 Euros Será que Eu Tive Um Bom Investimento Será Que Eu fiz Uma Oportunidade Oportunidade Nós Temos Que Pegar Ela Então Realmente Preste Muita Atenção Nesses Detalhes Do Investimento Porque É De Grande Valia Para Que Nós Possamos Alcançar O Nosso Objetivo E Ter Ter Os Nossos Sonhos Realizados E O Que Nós Cada Vez Falamos Mais Nós Temos O NFT Que Eu Falei Eu Falei Do Sócio Estratégico Etc Só Que O Que É Importante Sócio Comercial Aí Eu Pergunto Alguém Gosta De Ganhar Dinheiro Aqui Muitos Gostam De Ganhar Dinheiro E O Que É Essa Oportunidade De Ganhar Dinheiro Sempre Falo Para As Pessoas Que É Uma Oportunidade Ímpar Oportunidade Essa Que Você Vai Ser Dono Do Seu Próprio Negócio Quando Eu Entendi Esse Benefício Inigualável Falei Gente É Bom Demais Primeiro Você Vai Ser Dono Do Seu Próprio Negócio O Seu Escritório Você Aonde Você Estiver Através De Que De Um Celular Através De Um Computador Através De Seu Tablet Você Pode Desenvolver O Seu Projeto E Ganhar Muito Dinheiro Quando Eu Entendi Isso Então Quero Ganhar Dinheiro E Aqui Eu Quero Chamar Atenção Para Cada Um Se Você Ainda Não Está Ganhando Dinheiro Com Seu Celular Com Seu Tablet Com Seu Computador Via Internet Nós Temos 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 Rewer Os Nossos Conceitos Porque O Mundo Está Mudando E Temos Que Mudar De Acordo E Fazer Com Que Realmente Tenha Mais Renda Gradativamente Entrando No Nosso No Nosso Bolso E Além Disso Nós Temos O Ganho O Ganho Só Depende De Você Não Depende Da Empresa Não Depende Da Pessoa Que Te Convidou Não Depende De Ninguém Mais É Exclusivamente De Você Por Isso Que Eu Gosto De Ganhar Dinheiro Gosto Desafio Eu Falei Eu Vou Ganhar O Quanto Que Eu Quero Isso Que É Importante Eu Não Sei Se Alguém Já Percebeu Que Ficar Sem Recursos Financeiros É Mais Difícil Né De Viver A Vida Que Já Percebeu Isso Não Precisa Nem De Falar Então Agora Eu Quero Convidar Vocês Para Estar Entrando Para Essa Parte Do Nosso Ganho Que A Empresa Pode Proporcionar E Nós Temos O Programas De Incentivo De Marketing E São Três Apenas O Programa Gold Set Que É Uma Assinatura Anual Vou Estar Detalhando Mais Na Frente Um Pouquinho O Programa Fractal Aonde Que Você Vai Estar Colocando Um Ativo Que O ECN O Gigocon Muito Importante E O Programa De Liderança Que Nós Falamos Que É A Renda Residual E Que É A Cereja Do Bolo Por que Cereja Do Bolo Porque É Bonde Mais Imagine Imagine A Partir Quando Você Faz O Seu Trabalho Você Trabalhou Para Isso Você Conquistou E Você Vai Ter Uma Renda Residual O que Que É Essa Renda Residual Uma Vez Que Você Fez Essa Renda Você Vai Ganhar Sempre É Vamos Supor Que Você Tem Casa De Aluguéis Você Investiu Você Pagou O Preço Para Ter Aquela Casa De Aluguel Porém Agora Você Vai Ter Uma Renda Todo Mês Agora Imagina Você Tendo Isso Dentro Do Nosso Sistema De Grande De Grande Valia Então Eu Vou Falar Um Pouquinho Agora Desse Programa Que Pode Gerar Renda Para Cada Um De Nós Renda É Primordial Eu Gosto Muito Dessa Grande Oportunidade Então Eu Quero Chamar A A Tenção Principalmente Dos Convidados Que Às Vezes Está Em Casa E Com A Câmara Fechada Vezes Está No Sofá E Aí A Esposa Está Lá Se Estiver Dormindo Acorda Essa Pessoa Acorda Porque Agora O Gilmar Vai Falar Sobre Renda Renda Isso Isso Faz Lembrar Uma Uma Palestra Que Eu Estava Fazendo E Aí Uma Palestra Presencial E Uma Pessoa Na Minha Frente Cochilando E Aí Eu Falei Gente Eu Vou Falar De Renda E Essa Pessoa Está Cochilando E Tinha Uma Criança Do Lado Dessa Pessoa E Aí Eu Peguei E Falei Assim Quem É Sua Mãe É Então Se Tiver Alguém Dormindo Principalmente Que Tiver Com A Cama Fechada Principalmente A Esposa Que Seu Esposo Está Aí No Sofá Pede Para Acordar Vamos Prestar Atenção Agora Porque Essa É Uma Grande Oportunidade Que Nós Podemos Ganhar Muito Dinheiro E Vai Falar Justamente Da Forma De Ganho Que É De Renda E Esse Aqui É O Programa Gold 7 O Que De Serviço Que Você Recebe Na Hora Quando Você Adquire Esse Programa Gold 7 Gilmar Quais São Os Benefícios Que Eu Tenho Por Comprar Esse Programa Você Vai Ter A Compra Especial Na Compra Do Ouro Que Vai Ser 8% Você Tem Custódia Em Cofre Sem Cuso Você Pode Comprar A Prazo E Pagar Fixar O Preço De Pagar A Prazo Você Tem Garantia De Cumprimento Ou Seja Tudo É Preto No Branco Você Vai Estar Comprando Através De Contratos Você Vai Estar Lendo Você Está Vendo Informações Você Vai Ter Informações A Respeito Do Canal De Informação Financeira Sobre Mercado Do Ouro Eu Estou Estudando Bastante Aprendendo Muito A Respeito Do Ouro Porque Ouro Você Pode Observar Que As Pessoas Principalmente Os Investidores Na Hora Quando Tem Uma Uma Queda Na Economia Eles Vão Lá E Recorrem Por Ouro Então É O Momento Que A Gente Vai Estar Diversificando E Comprando Mais Ouro Então Esse Canal De Informação Vai Conscientizar Cada Um De Nós A Ter Essa Grande Oportunidade Abrir Os Nossos Olhos E Enxergar Que Realmente Existe Um Futuro Melhor E Outra Coisa Importante Nós Temos Acesso A Um Sistema De Treinamento Avançado Gente O BLC É Uma Universidade Que Você Na Sua Casa Você Pode Ser Uma Pessoa Formada Que Você Pode Ganhar Uma Renda De Mil Reais Por Dia Você Pode Ganhar Mil Reais Por Semana Dez Mil Por Semana Vinte Mil Cinquenta Mil Cem Mil Isso Depende De Você Então Se Você Olhar E Se Você Observar E Principalmente Sentir Só a Respeito Dos pacotes De Serviço Você Já Pode Comprar Só Pelas Informações Que Com Certeza Vai Mudar Nossa Mente O Nosso Jeito De Pensar E O Nosso Jeito De Ver O Mundo Certo E Como É Jumar Que Nós Vamos Bônus Então Isso Aqui É O Bônus Gold De Sete Nós Temos Várias Formas De Você Gerar Esse Bônus Eu Vou Ser Bem Objetivo Uma Das Formas Tem Várias Vou Te Explicar Duas Aqui Por Exemplo Você Conhece Muitas Pessoas Quantas Pessoas Que Nós Indicamos Para Comprar Um Carro Quantas Pessoas Nós Indicamos Para Comprar Uma Casa Quantas Pessoas Comprar Um Celular Quando Está Barato Etc Nós Não Ganhamos Nada Então Só que Aqui Através Da Global Nós Vamos Buscar Pessoas Empreendedoras Como Você Está Nesta Sala Nesta Sexta Feira E Com Com certeza Você Vai Ter Uma Dessas Pessoas Indicou Mais Três O Sistema Já Libera 750 Unidades De Recompensa Que São Pontos Que São Trocados Por Ouro Na Plataforma Quando Eu Vi Isso Falei Gente Se Eu Fizer Isso Eu Já Ganho Sim Hoje Vai Dar Em torno De Acima De 4.500 De Depende Da Cotação Do Euro Pode Subir Um Pode Descer Até 5.000 Depende A Cotação Então O Eu Vi Se Você Associar Principalmente Ou Indicar 5 6 Pessoas Diretamente Já Libera Esse Valor Em torno De 5.000 Reais Eu Achei Interessante A partir Daí Esse Sistema Business Gloster É Muito Interessante Quanto Mais A Gente Estuda Mais A Gente Apaixona Imagina A Cada Três Assinaturas Ou A Cada Três Diretos Que Você Trouxer Para Negócio O Sistema Libera Em torno De Quase 5.000 Reais Para Cada Um De Nós Quanto Tempo Que Eu Tenho Que Fazer Isso Aí Você Pode Fazer O Tempo Se Quiser Assinatura Varda Por Um Ano Mas Você Pode Fazer A Hora Que Você Quiser Por Uma Semana Você Pode Fazer Em Um Mês Você Pode Fazer Em Três Meses Um Ano Isso É Com Você Nós Temos Pessoas Aqui Nessa Sala Nós Temos Várias Pessoas Que Fecharam Uma Sessão Com Dois Dias E Assim Depende De Cada Um Certo E Aí Nós Vimos Aqui Nesse Exemplo Aqui Com Apenas Doze Pessoas Vamos Ganhar Acima De Doze Mil Reais Então Eu Creio Que Vale A Pena E Fazer Parte Desse Grande Grande Programa Que É O Porque Nós Temos Que Gerar Renda Para Melhorar A Nossa Qualidade De Vida Já Poder Pensar A Cada Três Direto Cinco Mil Reais Quatro Mil Quinhentos Depende Da Cotação Do Euro Do Dia Vale A Pena Meus Amigos Agora Nessa Outra Programa Aqui Eu Estou Impactado De Falar Sobre O Programa Fractal O Programa Fractal É Aquele Tito Que Eu Falei Que Eles Vão Para Ações Imagina Você Compra Títulos Que Vão Para Ações Vai Para Epo Até O Dia 31 De Dezembro De 2025 E Você Indicando A Pessoa Para Ter Um Pacote De Investimento A Empresa Te Paga Bônus Te Paga Euro Puxa Vida Imagina Eu Estando Aqui No Brasil Indicando Pessoas Uma Empresa Séria Legal Moral E Ética E Eu Ganhar Euro Aqui Eu Vou Citar Um Exemplo Aqui Com Apenas 1800 Euro Se Você Investindo Um Pacote De 1800 Euro E Você Indicando Quatro Pessoas Para Fazer O Mesmo Investimento De 1800 Você Já Tem Um Ganho De 1505 Euro Olha Que Fantástico E Se Cada Um Indicar Quatro Pessoas Ou Seja Cada Um Indicar Mais Uma Pessoa Quatro Para Ser Para Negócio Você Já Tem Um Ganho Acima De 10 Mil Euro Nesse Exemplo 10 mil E 130 Euro Foi Nesse Bônus Que Eu Tive Um Dia Que Eu Cheguei A Ganhar Acima De 80 Mil Reais Nesse Bônus Aqui Então Vale A Pena Você Buscar As Informações E Principalmente Investir E Quando Você Realmente Entende Porque Se Você Não Entender Jamais Você Poderá Ter Porque Quando Eu Vi A Possibilidade Que Eu Poderia Ter Uma Renda Extraordinária Eu Fui Para Cima E O Detalhe Importantíssimo Os Ganhos Do Fractal Estarão Disponíveis Em 48 Hora Na Sua Plata Fala 50% Meus Amigos É A Empresa Te Paga Em ECN Para Aumentar Nossa Aposentadoria Quem É Que Não Quer Ter Uma Aposentadoria Gorda Não é Isso E 50% Ela Te Paga Em Ouro Você Pode Sacar Você Pode Comprar Mais Ativo Para Sua plataforma Você Pode Fazer O Que Você Quiser Então É Uma Grande Oportunidade Que Está Diante Dos Seus Olhos Tá Agora Eu Falando Da Última Oportunidade Que É O Programa Liderança Que É A Carreira Em Ouro Isso Aqui É Importante Jumal O que Que É Essa Carreira Em Ouro Isso Aqui Lembra Que Eu Falei Sobre O Programa Anteriormente Aquele Programa Que Eu Falei Que A Cereja Do Bolo Primeira Meta É Você Falar Eu Quero Chegar A Ser Líder E Para Que Você Venha Qualificar Para Ser Líder Lá Na Plataforma Você Vai Lá E Aceita Primeiro Quisito Eu Quero Ser Líder Você Vai Lá E Assina Na Plataforma Segundo Três Sócios Comerciais Indica Já Cadastra Imediatamente Já Cadastra Esse Fim De Semana Mesmo Esses Três Sócios Direto A Você Não Brinca Mais O Seu Futuro Você Pode Fazer Isso É Só Você Entender O Que É Que Nós Temos Na Mão E Você Essa Semana Mesmo Tenho Certeza Que Você Pode Cadastrar Os Seus Três Diretos Certo E Acumular 50 Unidade De Liderança O Que Que É De Toda Sua Equipe Que Compra Os Títulos As Pessoas Estão Comprando Moeda Ou Seja Está Fazendo Compra Na Sua Equipe De Você Para Baixo Ela Soma E É Dividido Por 700 E Você Vai Ter Unidades De Liderança Que Unidade É Olha Só O Plano De Carreira Vocês Estão Vendo Aí Realmente Que Existe Esse Plano De Carreira Esse Plano De Carreira Começa Aqui Do Líder 1 Até Subindo Aqui É Líder 15 Olha Que Importante E Nós Já Temos Pessoas Em Todos Os Níveis A Nível Mundo Até Líder 15 Nós Já Temos Jumal O Que Que É Que Eu Preciso Para Chegar A Essa A Esse Patamar Como Líder Você Vai Ganhar Sobre Todas As Compras Feitas Em Sua Organização Você Cadastrou As Pessoas Você Indicou O Nosso Projeto Que É Extraordinário E A Pessoa Ela Vai Estar Comprando Título Vai Estar Comprando ECN Vai Estar Comprando O Na Sua plataforma Ou Ou seja Vai Estar Comprando Nosso Ecossistema E Ainda Mais Agora Com A Reunião Que o Presidente Falou E Lançou Agora De Manhã Que Eu Creio Que Todos Nós Estavam Presente Algo Extraordinário Nós Temos Que Aproveitar As Grandes oportunidades A Janela Oportunidade Então Vai Acumulando Pontos E Quando Você Acumula Pontos E Você Chegou A 50 Pontos Aí Você É Líder 1 Vou Pegar Um Exemplo Aqui Unidade De Liderança Você Acumulou 50 Pontos De Liderança Qual Que É Seu Nível Você É Nível 1 Agora O Que Eu Achei Interessantíssimo Aqui Nessa Sistema De Liderança É Que Ele Não Tem Requalificação Então Já Trabalhei De Alguns Projetos Que Todo Final De Mês Você Está Desempregado No Negócio Ou Seja Quando Chega No Final Do Mês Zera Pontuação E Você Tem Que Começar Tudo Novamente Aqui Não Eu Achei Impactante Achei Extraordinário Esse Negócio Por Que Porque Vamos Supor Que Você Chegou A Líder 1 Com 50 Unidade De Liderança Para Você Chegar Para O Próximo Líder Lível Que É Líder 2 Você Precisa De 125 Pontos Só Que Ele Vai Somar Com 50 Mais 75 Ponto Vai Para 125 Pontos Ele Não Zera E Assim Sucessivamente Para Chegar Líder 3 250 Ponto Até Chegar Líder 15 Meus Amigos No Brasil Nós Já Temos Vários Líder 1 Já Estou Tô Tando Líder 15 Já Estou Profetizando Isso Na Nossa Vida E Nós Temos Realmente Chegar Líder 15 Vamos Chegar Vai Ter Essa Oportunidade Muito Boa Mesmo Mas Nós Temos Vários Líder 1 Que Não Dá Nem Para Falar O Nome De Todos Aqui Líder 2 Líder 3 Eu Por Gente Olha Que Coisa Interessante Se o Daniel Chegou Líder 5 Estou Na Pegada Dele Não Vão Ter Que Chegar Líder 5 Ele Está Me Ensinando Está Mostrando E Quem Associou Ele Que Colocou No Negócio Também Líder 5 Que É o Edilson Artes E Assim Sucessivamente É um Trabalho De Equipe Aonde Que Um Vai Ajudando O Outro Para Que Nós Vamos Subindo Essa Escada Aqui E No Brasil Nós Já Temos O Líder 6 Nós Temos O Leomar Navos Um Grande Empresário Líder 6 E Assim Sucessivamente Líder 7 E Vai Indo E Nós Já Temos O Oscar De Carlos Que É o Nosso Mentor Do Grande Poder De Negócio No Brasil Que Ele Trouxe Líder 10 Gente Eu Conheci O Oscar De Carlos Só Via Internet Só Através Da Life E Aí Eu Tive A Oportunidade De Cancun Gente Olha Que Coisa Interessante Eu Nunca Pensava Que Eu Já Ia Conhecer Cancun E Essa Oportunidade Me Levou Lá E Eu Conheci O Oscar De Carlos Lá Em Cancun E Não Fui Só Eu Que Fui Nesse Evento Fui Várias Pessoas Estão Nessa Sala Nós Vamos Para Um Evento Lá No México Em Cancun Certo Aí O Vira Alves Que É Aposentado Olha Só É Mandela Bel Nós Temos O Daniel Iam Modesto Bloch Murilo Tem Muita Gente A Minha Esposa Foi Junto A Jennifer E Várias Pessoas Que Foram Para Cancun E Nós Já Temos Até O Líder 15 Agora O Que Eu Achei Interessante É O Ganho Quando Você Chega A Líder 1 A Nível 1 Você Ganha 11 Euro Por Cada Assinatura Olha A pessoa Fez Uma Assinatura Pro Que Aquela Assinatura Que Você Paga De 385 Euro Até Não Falei O Valor Da Assinatura Olha Um Investimento Para Você Ter Assinatura Que No Caso Seria 385 Euro Hoje Que Vai Dar Em Torno De Não Chega Nem 2.300 Reais A A pessoa Fez Uma Assinatura Dessa Para Ter Todos Aqueles Benefícios Que Eu Falei Aquele Pacote Serviço O Que Que É Que Você Vai Ganhar 11 Euro Mas 11 Euro De Uma Só É 11 Euro Está Em torno De 60 Reais Hoje Tudo Bem Mas Estou Falando De Uma Assinatura E Quando tiver 5 E Quando tiver 10 Assinaturas Isso É De Uma Assinatura E Você É Líder 1 E Cada Pacote Num Valor De 1800 Euro Que A Pessoa Faz No Investimento Do Fractal Ele Ganha 38 Euro Meus Amigos Isso Líder 1 Agora Imagina Líder 4 Já Ganha 32 Euro Ó 113 No Pacote Olha O Líder 10 65 Euro Por Uma Assinatura 222 29 Euro Um Pacote Investimento Agora Líder 15 270 E 77 Euro Quando A Pessoa Adquire Uma Assinatura No Valor De 385 Euro Então Meus Amigos É Hora De Nós Emprendermos Se Nós Realmente Pensar Um pouco Nós Temos Que Empreender Como Que Nós Com Valor De Assinatura Tão Baixa Nós Podemos Levar Essa Grande Oportunidade E Escalar Para O Sucesso Essa É A Escada Certo E O Que Mais O Que Nós Podemos Estar Levando Essa Grande Oportunidade De Negócio Para As Pessoas Olha Só Essa Grande Oportunidade Que Vai Gerando Renda Cada Vez Mais Jumar Aqui Nós Temos Realmente O Grande Essa Grande Oportunidade De Negócio Que Vai Gerando Renda Renda Cada Vez Mais Gerar Renda Vale A Pena Vale A Pena Essa Grande Oportunidade Para Gerar Renda E Finalizando Já Como É Que Eu Faço Saque Jumar Como Eu Já Falei Para Vocês Como Que É Bom Empreender Olha Só O Que Que Eu Estou Fazendo Eu Na Verdade Vejo Essa Grande Oportunidade De Eu Ganhar Renda E Ter Essa Grande Oportunidade De Negócio Como É Que Eu Faço Para Sacar Esse Euro Imagina Morar No Brasil E Ter Uma Oportunidade De Ganhar Em Euro E Qual Que É Essa Oportunidade Primeiramente Você Pode Sacar Ela Através De Transferência Bancária Ouro físico E Você Trocar Os Ativos Financeiros Com O Ecossistema Da Plataforma Pai Gilmar Eu Posso Eu Posso Trocar Por Ouro Pode Eu Posso Fazer Isso Posso Eu Posso Sacar O Dinheiro Posso E Eu Posso Comprar Mais Títulos Para Aumentar Minha Aposentadoria Correto Então É Essa Que A Oportunidade De Negócio Vamos Fazer Cada Vez Mais E Além Disso O O que Que Nós Temos Mais Meus Amigos Nós Temos A Oportunidade De Gerar Reconhecimento Como é Que a Gente Gera Reconhecimento Aqui Nesse Negócio Trabalhando Se Você Trabalha A Empresa Reconhece Você Eu Acho Muito Importante Essa Questão De Você Ser Executivo Por Que Porque Com Três Pessoas Apenas A Pessoa A Empresa Já Reconhece Você Então Nós Temos Um Sistema BLC Aonde Que Nós Vamos Estar Reconhecendo As Pessoas Então Com Três Pessoas Você Recebe Um PIN De Executivo E Depois De Um Até Líder 15 Você Recebe Seu PIN Agora Eu Quero Chamar A Atenção Do Líder 5 Em Diante Você Vai Receber Um PIN Eu Sou Líder 4 Esse Que É Meu PIN Tá vendo E Esse PIN Você Recebe Ele Só Que O Meu Ainda Não É De Ouro Só Líder 5 Em Diante E 5 Pedrinha De Diamante E Líder 15 15 Pedra Diamante Então É Muito Importante Isso E Nós Temos Mais Reconhecimento Como Relógio De Líder Aqui Você Recebe O Relógio De Líder Numa Caixa Bonita De Ouro Esse Aqui Buscamos Ele Lá No México Tá vendo Aí Parece Realmente Não Parece O que Tá Aí Então Aqui É Um Relógio Banhado A Ouro Um Relógio Extraordinário Mais Prêmio Mais Relógio Tem Vários Relógios Olha Só Mais Relógio Grande De Grande Valia Para O Seu Trabalho A Que Você Realmente Está Reconhecendo E Vários Outros Premiações A Empresa Ela É Riquíssima Né Em Reconhecer As Pessoas E O Presidente Também Ele Tinha Lançado Um Desafio E Esse Desafio É o Desafio Que A Empresa Sempre Tá Lançando E Lançou Mais Um Desafio Meus Amigos Eu Até Coloquei Aqui Essa Tela Que Eu Acho De Grande Valia Pelo Esforço De Cada Um Ela Foi um Desafio No Mundo Quase 4 bilhões De Associados E Lançou Um Desafio E Esse Desafio Entre Os 30 Primeiras Pessoas Que Atingisse A Meta Iria Para Cancun Para Turquia Lá Jantar Com Presidente Tudo Pago E Melhor Direito A Levar Um Convidado Então E Aí Eu Tenho Assim A Grata Satisfação De Apresentar Aqui Essa Tela Porque É Uma Tela Que Eu Vi Que É Muito Importante E Eu Quero Enfatizar Aqui O Sistema De Treinamento BLC Porque Foram 30 Pessoas No Mundo E Dos 30 12 Estão Indo Que É Do Sistema Do BLC E Do Brasil Aqui Nós Temos Quatro Aqui É Claro Mas Nós Temos O Murilo O Murilo É Um Brasileiro Que Hoje Ele Mora No Canadá Aqui Nós Temos O Grande Líder Leomar Naves Aqui Nós Temos O Paulo Fernandes Gente O Que Me Chamou Atenção Quando Ele Realmente Ganhou Essa Meta Esse Cara Bonito Aqui Está Vendo Gilmar Dias Também É Com muita Satisfação Glória a Deus Por isso E O Carlos Um Jovem De 22 Anos E Várias Outras Pessoas Aqui Que Eu Não Conheço Pessoalmente É Claro Eu Vou Estar Conhecendo Lá Nesse Jantar Que Nós Estamos Indo Na Terça Feira Para Turquia Agora Imagina Gente Você Ganhar Dinheiro Você Mora No Brasil Recebe Ouro E Agora Você Tem Uma Viagem Na Turquia Aí Eu Falei Eu Estou Me Achando Porque Já Vou Me Acostumando Com Duas Viagens Internacionais Por Ano É Pouco E Para Uma Pessoa Que Jamais Pensava Que Ia Ganhar Então Se Eu Como Uma Pessoa Simples Uma Pessoa Humilde Eu Nem Pensava Que Atingiria Essa Meta Se Eu Atingir Você Pode Fazer Muito Muito Mais Do Que Eu Por Isso Que Eu Agradeço A oportunidade Mais Uma Vez Do Daniel Por Ter Lembrado De Mim Então Você Que É Convidado Busque A Pessoa Que Te Convidou Porque Realmente Vale A pena Aí Nós Temos Mais Outros Premiações Mais Relógios Passagens Para Dubai Rolex Mercedes Cartões Tudo Isso Devido Seu Esforço Seu Trabalho E Já Para Finalizar Eu Quero Dizer Essa Última Tela Aqui Como Vencer Primeiro Implemente A Metodologia BLC Que É Sistema De Treinamento Eu Fiz Questão De Colocar Essa Tela Aí Porque Dos 30 12 Foram Pessoas Que Estão Realmente Sendo Treinadas Pelo Sistema BLC Esse Sistema BLC É Muito Importante Porque Nós Temos Conferência Online Todos Os Dias Todos Os Dias Então Você Pode Aprender E Você Pode Conectar As Pessoas Que Você Está Apresentando A Proposta Na Live Para Tirar Suas Dúvidas Para Ter Uma Certeza De Sucesso Que Com Certeza As Pessoas Vão Ver A Grandiosidade Do Projeto Nós Temos O site De Suporte Da Equipe Reuniões De Negócios Cidade Diferente Inclusive Nós Chegando Já De Na Turquia No Dia 11 Já Vamos Ter Um Treinamento Aqui O nosso Um dos Grandes Palestrantes Aí O Zé Aparecido Depois O Daniel Yanta Vem de Campo Grande Enfim Nós Temos Uma Equipe Para Somar E A Vantagem Que Quem Tem Os seus convidados Pode Mandar Para Eventos Regionais Convenções Internacionais Olha só Gente Eu fui Em Cancun Nessa Convenção Trabalho Em equipe E Além Disso Nós Temos O podcast O BLC University É um Sistema De Treinamento Em Áudio Então É um Sistema Que Ele Realmente Força Você A Aprender E A Ter Sucesso Você Só Não Tem Sucesso Se Você Não Quiser Ah Eu Estou Trabalhando Estou Dirigindo No Carro Põe O O O Áudio No Carro E Vai Ouvir Ah Eu Estou Fazendo Isso Vai Eu Estou Na Academia Vai Ouvir Vai Aprendendo E Vai Tirando As Coisas Negativas Da Mente E Vai Colocando Algo Positivo Mensagem Positiva Que Você Irá Ter Certo Então Realmente É É Com Muita Satisfação Que Eu Venho Aqui Falar A Respeito Da Próxima Convenção E Essa Convenção Que Nós Estamos Mostrando Aí Essa Foto Foi Essa Foto Que Vários De Nós Que Estamos Nessa Sala Nós Fomos A Cancun Né E Para Melhor Notícia Do Brasil A Próxima Convenção No Brasil Vai Ser Em Outubro Gente Então Olha Que Coisa Boa Eu Estou Lá Quem Vai Estar Lá Nessa Convenção Eu Vou Voltar Eu Já Vou Preparar Já O Lançar O Convite Eu Já Vou Fazer O Desafio Com A Equipe E Nós Iremos Realmente Estar Lá E Esse É O Evento E Nosso Evento Em Outubro Gente Aproveita A oportunidade E Vai Ser Um Divisor De Água Nessa Convenção Certo Gilmar E Por Que Gigioas Não Precisa Nem Falar Mais De Doze Anos De Experiência Produto Com Popularidade Histórica Alguém Vai Questionar Sobre Metal Gente Olha Aí Gente Isso Aqui É Ouro É Ouro Não Tem Não Vou Colocar Um Celular Para Vender Para Pessoa Um Óculos Uma Caixa Nada Disso Eu Estou Falando De Ouro Produto Com Popularidade Histórica Sistema Rentável Para O cliente Para Empresa A Empresa O Cliente Ganha Muito Dinheiro A Empresa Também Ganha Muito Dinheiro Por Isso Que Funciona Os Ganhos Rápidos Como Eu Já Falei No Sistema Linha Ganho Rápidos E Ganhos Residuais Sem Autoconsumo Sem Qualificações Mensais Ecossistema Financeiro Tecnologia Ouro Da AFCN NFT Cripto E DAO Então É Uma Grande Oportunidade Que Realmente Está Mudando A Minha Vida De Mirar De Pessoas E Nós Temos Promoções Especiais E Promoções Essa Com Já Com Tempo Limitado Essa Aqui É Uma Tela Que De Algumas Já Foram Só Que O Presidente Já Acabou De Lançar Uma Outra Grande Oportunidade De Negócio Então Aproveite Convide A Pessoa Que Te Convidou Para O Negócio Eu Quero Saber Mais A Respeito Da Promoção Que O Gilmar Falou Na Life Eu Quero Entender Já Quero Começar A Fazer Meus Investimentos E Quero Estar Junto Com Você Nesse Grande Empreendimento Então Meus Amigos É Isso Que Eu Tinha Compartilhar Com Vocês Eu 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 Quero Assim Ser Muito Grato Pela Essa Grande Oportunidade Eu Vou Eu Vou Agora Encerrar A Gravação E Vou Liberar O Chat Para As Pessoas Aquelas Que Tiveram Alguma Pergunta Alguma Dúvida É Claro Para As Pessoas Que Realmente Estão Vindo Pela Primeira Vez Estão Disposta A Fazer As Suas Perguntas Pode Fazer Com Toda Tranquilidade E as Pessoas Que Já São Associadas Nós Temos Outro Canal De Estar Respondendo Um Forte Abraço E Vejo Cada Um De Vocês Lá Já Falando A Turquia Mas No Nosso Evento Em São Paulo Na Nossa Convenção Um Abraço E Boa Noite Tchau Tchau